Chegamos aqui, já estamos no sorteio em Bronx Chegou a galerinha 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 E eu sou 29, hein? Vou usar o balão, vai Vou usar o balão Aí o balão, chegamos Vamos ver se não está sorte 28, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 90, 91, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 99, 70, 90 Então sai, enquanto eu assisto Então vai Tá louco 41, 42, 43 44, 45, 46 47, 48 Aí, ó Corta a brisa, porra Quem ganhou? Corta a brisa aí, ó No sorteio Tá aí, valeu, rapaz